Oi pessoal, tudo bem? O tema de hoje tá super em moda, tá? Relevância total ali no Google. E sabe qual que é? Endometriose. Tá todo mundo falando, a mulherada tá empolvorosa e com razão. Tô aqui com especialista em mulheres, em saúde da mulher, Dr. Fabiano Serra, que é ginecologista e obstetra. E eu tô aqui com ele exatamente pra pegar todas as informações e te passar. Doutor, pelo amor de Deus, conta tudo sobre endometriose, por que que tá todo mundo falando que tem endometriose, os casos aumentaram ou são mais diagnosticados e tudo que a gente precisa saber. Vai lá! Vamos lá, Bi. É o seguinte, bastante, mas endometriose é um tema que a gente precisa conversar. Primeiro que é uma doença que pode demorar até sete anos pra se fazer diagnóstico. Isso é descrito na literatura mesmo, e as mulheres às vezes ficam peregrinando de médico em médico até que alguém acredite realmente na dor dela e investigue de fato. Então olha que interessante, endometriose é uma doença que acomete 10 a 15% das mulheres. Então uma a cada 10 mulheres ali vai ter endometriose. E quando a gente tem essa suspeita de diagnóstico, como é que a gente suspeita de endometriose? Essa mulher tem muita dor ali no período menstrual, cólicas, incapacitantes. É aquela mulher que tá no seu trabalho e tem que ir embora pra casa, ou não consegue nem sair de casa pra trabalhar porque tá com uma cólica absurda. Além disso, ela pode ter cólicas fora do período menstrual. Pode ter dor durante a relação sexual, dor pra fazer xixi, dor pra fazer cocô, principalmente associadas ao período menstrual. Então são coisas muito importantes pra gente atentar. Então esse é o primeiro pilar do diagnóstico da endometriose, que seria a anamnese, a entrevista que o médico faz com a paciente. O segundo pilar é o exame físico. No exame físico a gente consegue, durante o toque vaginal, perceber se existe alguma nodulação ou alguma dor importante em algum ponto ali atrás do colo do útero, que geralmente é onde a endometriose fica mais instalada, pra gente ter uma noção se realmente tem a doença. E por isso que é tão importante todo ano tá lá no gineco, né? Por isso que é tão importante sempre. A rotina ginecológica, ela não deve ser suspensa nunca. Uma vez por ano, ginecologista. Então o primeiro pilar, história clínica, anamnese. Segundo, exame físico. Qual que é o terceiro pilar? A gente hoje tem exames de imagem muito bons. Mas muito bons mesmo, Bi. O que a gente faz hoje, a gente tem tanto a ressonância magnética de pélvica, quanto existe uma ultrassonografia, que é uma ultrassonografia normal, mas que a gente faz com preparo intestinal. Então essa mulher limpa o intestino todo antes pra facilitar a visualização de lesões. Olha! E aí, ultrassonografistas capacitados vão lá e veem as imagens e veem se tem algum nódulo, alguma suspeita de endometriose. Olha que maravilha! Antigamente, era obrigatório que a gente tivesse um pedacinho, uma amostra desse tecido, pra gente fechar o diagnóstico. Era mais invasivo, né? Era mais invasivo. Só que hoje, a gente sabe que a gente não vai operar todas as mulheres e essas mulheres precisam de diagnóstico. Então, hoje, muitas mulheres, a gente vai parar ali no exame complementar, que seria a ultrassonografia ou a ressonância, e aí a gente confirma esse diagnóstico de endometriose. Mas o que ela pode causar além de dor? Ela pode causar infertilidade. Exatamente! Então, muitas mulheres, às vezes, têm dificuldade de engravidar, não sentem nada, porque ela pode ser assintomática também, Bi. Olha! É mesmo! A mulher pode ter um monte de foco de endometriose e não ter dor nenhuma. Nossa! Mas ela pode ter infertilidade. E na hora que ela vai tentar engravidar, ela não consegue. Ela não consegue. E aí, se ela não consegue, a gente faz a investigação. E na hora que a gente investiga em muitas mulheres, a gente encontra endometriose também. E qual é o tratamento da endometriose? A gente tem vários tratamentos. O tratamento, ele pode ser clínico, então a gente pode suprimir a menstruação, pra essa mulher ficar com mais conforto, se ela tem dor. Se ela tem dificuldade de engravidar, a gente tem dois caminhos, depende da idade também da paciente. A gente pode operá-la, ou a gente pode proceder a reprodução assistida, né? Que seria a fertilização in vitro, a procedimentos realmente que a gente ajude essa mulher a engravidar. E a gente tem mulheres que não sentem nada, que são assintomáticas. Essas mulheres não demandam nenhum tipo de tratamento específico. E esse tipo de doença, é uma doença endometriosa? É uma doença. Sim. Ela, por exemplo, ela gera uma probabilidade maior de adquirir um câncer na região ou não? Não. Os cânceres relacionados à endometriose, eles são raríssimos, então, em geral, a gente não tem essa preocupação. O grande problema é quando ela tem a invasão de órgãos importantes. Então, quais órgãos seriam esses? O ureter, que é o canudinho que desce do rim até a bexiga, ou quando a gente tem uma parte do reto, que seria uma parte do intestino, que pode ser invadida também pela endometriose, ou quando tem filtração de nervos, outras estruturas que são tão importantes na pélvica. Sim. Então, gente, olha lá, hein? Todo ano, frequentar, passar lá com o seu gineco e, com certeza, ficar de olho aí nessa saúde, porque, muitas vezes, ah, não, tô sentindo tal coisa, toma um remedinho, aquela automedicação. Então, fica de olho, o corpo fala. E vamos lá, bora fazer prevenção e falar com as amigas sobre isso. A gente vê vocês na próxima semana. E se você tiver uma dor que foi menosprezada numa consulta ginecológica, procure outro médico pra saber se realmente tem endometriose ou não. Até a próxima. Isso aí.